tudo bom pessoal do youtube é mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês toda a honra da glória de deus porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa pessoal olha só vocês vão me desculpar primeiramente porque o rato foi deus que criou ele então eu fico um pouco sentido mas as pessoas me pediram então estou aqui para fazer um vídeo olha só eu ia fazer o óleo essencial para afastar os ratos mas muitas pessoas nos comentários no meu avisado falou moro na minha casa tem um rato eu quero acabar com eles eu quero eliminar eles de uma tal forma que eu não preciso de produto químico que eles morram em algum lugar e que não deixe mau cheiro então eu vim trazer para vocês aqui alguns ingredientes que eles vão morrer porque o rato é um bicho muito arisco pessoal que eles vão morrer e não ficará nenhum mau cheiro então o que vocês vão precisar é de pão como esse pão aqui ó você vai estar esfarelando o pão pode ser o pão ou pode ser também o arroz cozido ó o pão você vai esfarelando o pão primeiramente ó dessa forma aqui ó que eu estou ensinando para vocês porque rato ele come de tudo pessoal ele come de tudo mas aí eles vão acostumar com isso daqui vocês vão ter que trocar isso se você tiver muito rato tem esse porém porque ele é um bicho arisco você vai precisar de meia colherzinha de sal esse sal refinado ó nem meia você vai precisar de um pouquinho só pode jogar deixar o resto fora você vai vir aqui ó e vai estar mexendo ó pode ser cabão mesmo pessoal ó mexendo olha só dessa forma aqui que vocês estão vendo agora uma coisa uma coisa que você vai precisar é disso daqui ó é de fermento químico é seja ele a marca que for não vou divulgar marca uma colher cheia pessoal ó já é o suficiente ó você vai vir aqui e vai estar misturando dessa forma aqui ó deixa eu dar uma sacudida aqui ó se você quiser colocar até mais um pouquinho do pão ó por cima e vai ficar bastante legal isso daqui pessoal ó depois o que vocês vão fazer vai derramar aqui e vai deixar o que é 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 o que Então, ele vai ingerir a água, o fermento vai inchar ele, ele não vai conseguir fazer digestão, ele vai inchar, ele vai morrer. É pouco tempo isso, pessoal. Então, o que acontece? O próprio fermento e o sal vai corroer ele por dentro e secar o rato. Ele não vai deixar mau cheiro nenhum, mesmo que ele morra dentro da sua casa. Então, fica essa dica para todos vocês. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha como gostou, compartilha e se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos.